Música O fim de semana terá boa atividade do sol no sábado, mas aumento da nebulosidade e volta da chuva no domingo. Apenas na região metropolitana, na Serra e no norte do estado, não vai chover, mas as nuvens estarão em grande quantidade. Apesar disso, as temperaturas vão subir devido ao fim da ação de uma frente fria no território. Assim, em Porto Alegre, faz mínima de 11 graus, mas a máxima chegará a 26. Em Santo Ângelo, vai chover, mas as temperaturas também ficam entre 11 e 26 graus. E em Cachoeira do Sul, os termômetros ficarão também entre 11 e 26 graus. Música Doando sangue e um pouquinho de tempo, estudantes que estão ingressando no curso de medicina de três universidades já fazem o seu papel para salvar vidas. Eles participam do trote solidário no Hospital de Clínicas, Hemocentro, Hospital São Lucas e Santa Casa. Depois de dois anos dedicados ao vestibular, a Laís comemora essa nova etapa da vida, dando a sua contribuição. É muito especial estar fazendo parte disso, o trote solidário está ressignificando a entrada da universidade e os trotes. Cada bolsa de sangue pode ajudar até quatro pessoas, então é uma atitude de pouco tempo que pode ajudar a vida de bastante gente. Além de ajudar quem mais precisa, a ação também visa estimular a substituição do trote violento por ações solidárias. Ela iniciou há dez anos pelo nosso sindicato e tem servido de exemplo aos outros cursos. A gente vê já o pessoal do direito, das engenharias também reproduzindo essa ação. Então é um exemplo e também isso não tem sido seguido só pelo pessoal aqui do Rio Grande do Sul. Tem se espalhado por todo o país. A Miriam não é bicho. Está no quarto semestre. Mas até agora nunca faltou a um trote solidário. Na sala de espera um rapaz estava precisando de dez doações para um colega do pai dele. E ele não tinha dez pessoas para doar, ele estava tentando conseguir. Quando a gente chegou a sala de espera estava bem vazia e logo todo mundo chegou a gente já conseguiu arranjar os dez doadores para ele. E é de extrema importância porque o Clínicas é um hospital de grande porte, são várias cirurgias por dia. E se não tiver uma cirurgia pode ser interrompida. E o trote continua amanhã. Essa turma estará em supermercados arrecadando alimentos não perecíveis e materiais de limpeza para doação.